Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz, não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções, os doze discípulos partiu dali a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, Jesus pede de nós uma atitude de crer nele e colocar ele no centro da nossa vida. Ele não quer dividir a gente com... que coisa doida, né? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim... Ele está falando seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É, amados. Ele está dizendo que ele tem que ser o centro. Até parece um egoísmo, mas não é. Por quê? Se você amar mais Jesus do que teu pai, tua mãe, do que os teus próprios filhos, você não vai fazer besteira na vida. Você não vai trair, você não vai roubar, você não vai mentir. Está entendendo por quê? Porque Jesus está no centro da tua vida. Agora, se você colocar pessoas no centro da tua vida, você pode fazer um monte de besteira. Se de verdade Jesus está no centro da tua vida, você vai fazer o quê? Você vai seguir os mandamentos dele. O mandamento dele pede para honrar o pai, pede para honrar a mãe. Os mandamentos dele pede para você não trair, para você não roubar, para você não mentir. Está vendo? Então, se você coloca Jesus no centro da sua vida, todo mundo ganha. Tua família ganha, teus amigos ganham, você ganha. Só quem perde é o encardido, como diz o padre Léo. Está bom? Então, vamos colocar Jesus no centro da nossa vida. E olha que bonito, Jesus está dizendo, quem der pelo menos um copo de água, um copo com água para alguém, só porque está dizendo ali, eu sou de Jesus, eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Se você ajudar essa pessoa, se você der um copo com água, só porque ele é de Cristo, porque ele está falando o nome de Jesus, você não vai ficar sem recompensa. Olha que coisa linda, linda, linda. Então, vamos ajudar? Vamos. Vamos ajudar? Vamos fazer a nossa parte? Vamos evangelizar? Vamos escutar a palavra de Deus? Vamos fazer com que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo também chegue em mais lugares? Vamos lá? Então, senta o dedo aí e manda esse evangelho para mais pessoas, para que essas pessoas também possam ser abençoadas, não é? E que Jesus possa estar no centro da vida dessas pessoas. Coloque Jesus no centro da sua vida, viu? Você que está escutando, tá? Coloque. Jesus diz, ele tem que ser mais importante do que a sua família. Jesus tem que ser mais importante do que os seus amigos. Jesus tem que ser mais importante do que tudo, porque quando ele é mais importante do que tudo e todos, tudo e todos vai ter a sua importância no grau que deve ser. Olha que tremendo. É lindo isso, né? Viva Jesus ou glória! Viva Jesus. Viva Jesus. Viva Jesus. Obrigado.